Oi Youtube, esse jogo aqui é novo, que é um jogo que lançou aí recentemente pela FromSoft Uma empresa indie aí que tá começando agora no ramo dos jogos E eu vou jogar ele pela primeira vez hoje Eu fiquei sabendo que tem uma arma que tem tipo 10% de chance de drop Que tá pegando no comecinho do jogo, ela é meio roubada Dizem né, não sei Eu vou tentar fazer isso hoje nesse vídeo super legal e inédito nesse canal Vamos lá, meu nome é Douglas Plays E você está no canal cozinhando vaginas Farm cabuloso hoje de novo, acho que hoje é mais fácil porque é 10% de chance O nome da arma é Titanite Catpole Ela é uma arma que dropa daquele demônio bizarro louco Primeira tentativa do drop Dá pra tu pedir pro chat GPT ser menos formal Pode dizer, pode dizer, seja menos formal por favor Fale como se estivesse Mei namorando há 5 anos Aí ele começa a dizer Eu não te aguento mais, vai tomar banho Papo reto, mano Será que o drop vem de primeira? Acho que sim né, óbvio, eu sou sortudo Claro que não né Vou tentar matar o que tem na nossa catacumba Pra ver se eu dou mais sorte Pernambuco até o Rio de Janeiro é quantos segundos de bike? Ah, uns 10 Outro nome aí pra dar sorte, gente Pai de menino Nossa, pai de menino é bom, hein Pai de menino Esse nome é bom Que pai de menino gostoso Ai, ai Ó o drop Ah, moleque Última tentativa da live de hoje Ó o drop Ó o drop Ah, legal Farmei por 2 horas Ontem Depois da live Foram 3 horas em live Mas 2 horas foram de live 5 horas Mais 1 hora e 26 aqui desse VOD Desse VOD não Dessa gravação Aí eu consegui ela aqui no final Aqui ó Vapo No monstrengo E O nosso drop maravilhoso Aí pegamos a tal da arma E vamos jogar com ela Já adianta? Essa arma é boa demais? Ah, então dessa vez vai valer a pena o farming Esse que tá me dizendo Vou até upar inteligência já Porque essa run Eu vou ser inteligente Tá, porra Ataquizão, irado Curti Começar a matar as gárgulas já Porque eu não tô pra brincadeira hoje Sucção Ih Esse dano tá menos Legal do que eu esperava Sucção Estratosférica A run sem poder rolar Me ensinou muito sobre esse jogo Que realmente rolar é necessário É só tu saber se posicionar, tá ligado? Ui Olha só que jogo fácil, né mano Primeira nas gárgulas aqui Olha só E ainda Há quem diga que eu morri A primeira tentativa Então, vocês sabiam que essa distinção Do ser humano ser animal É uma coisa meio recente até Na antiguidade era O ser humano era separado Da categoria animal Que animal faz live O Vini Ah tá, beleza Tô falando em juventude Que tá bebendo urina Vamos matar o Sif Ai, ai, ai O dano não está tão bom assim Eu nem upo a arma ainda Eu jopei ela duas vezes já Queria mais dano É que eu não upei muito Meu personagem, né Eu tô aqui no Sif Antes da que lag Como sempre Vapo 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 Tem que matar ele no style Calma Eu que vou ser morto Ai Calma aí, calma aí, calma aí Gente, hora de fazer bullying Com o cachorro Que tá sofrendo Sinto muito aí A gente sempre A gente sempre tem piedade Errei Calma Go vegan Parem de comer carne A indústria da carne Mata muitos animais inocentes Pra matar esse aqui Com um hit só, né Olha Não era Que eu tava certo Não é que eu tava certo Todo mundo sabe O que o Dionísio fazia Quando acabava a luz Na Grécia Antiga Vocês estão ligados Que tinha Naquela época Tinha a luz elétrica, né Daí veio o Meteoro dos dinossauros E A gente esqueceu Como é que fazia Luz elétrica Aí levou bastante tempo Depois Mulher tem teto E todo mundo acha bonito Aí o homem tem teto E não pode Ah, para, né Eu não posso usar a humanidade Quando eu tô sendo invadido Eu tô fudido Não dá pra dar quit game Fudeu Eu vou morrer de toxic Isso aí Calma Vai dar tempo Vai dar tempo De dar quit game Ai, deixa eu usar o item Deixa eu usar o item Ush De quando o teto é desvantagem Gente, a gente é mamífero Mamífero Mamas Mamas igual sucesso Todo mundo quer ter peito Até alguém falar contigo Nunca olhando pro teu olho Ah, não Mas daí também é outro problema social, né Como é que tu vai olhar pro olho da pessoa Se tu tá com a cara No meio dos boobs Let's go Vamos matar com o lag Nesse papo aí Sobre boobs Pra dar stagger nela Ai, não dá Essa arma acho que não alcança Minha vareta é muito Muito curta Não alcança nela Na aranha dela Frase estranha? Como assim? Vá Nossa, essa arma é boa mesmo Seria uma boa estratégia Pra gente Se a gente sofresse Uma invasão alien De aliens violentos, né Porque eu acredito Se a gente fosse Invadido por aliens Eles não seriam violentos Mas a gente podia Mostrar, tipo Muitas fotos de peitos Tá ligado? Pra eles De mulheres e homens Eles com certeza Iam entender Por que a vida humana Deveria ser salva Eu prefiro os dois? Eu falei peitos de homens e mulheres E o Brian Eu prefiro os dois Essa é a vibe da live, né Tá errado? Não Tá certíssimo Achei engraçado Essa run Que o desafio Realmente foi Farmar o bagulho Porque Assim Tá só se mostrando Com uma arma decente E funcional Tá ligado? Ih, o Golem vai cair, hein Cai, Golem Nossa, eu vou pular Na virilha dele, hein Ah, essa virilha Dando sopa Ai Mano, eu tô com essa armadura De cavaleiro A run inteira Eu tô jogando Completamente no foda-se Esse jogo hoje O Brian é literalmente Rigby, sim Por isso que eu tenho fé no Brian Porque o Rigby No final do desenho Ele Ele fica muito de boa Ele fica melhor que o Mordecai Que vira um emo Fudido Sempre voltando Atrás das mesmas minas E Nunca vai pra frente Na porra da vida dele E o Rigby todo Pra frentex, tá ligado? Se dando bem Fazendo as paradas Cadê minha I-Lim? Ai, cara Deixa eu mudar de armadura Um pouco aqui Eu já cansei de usar essa daqui Ah Ourn está em travadão Não lança Ah, ele destravou Eu vou matar o O Smog primeiro hoje Tô afim de lutar com O Big Ernstein hoje Vamos lá Ai, ai, ai Ui Hum Nossa Quase morri Estão me ignorando Estou só sentindo o Soler Toma, então Ui No popôzinho dele Vamos lá Olha Olha que lindão ele Gigante Ai Como ele é lindo Au Vamos, Soler Vamos pra cima dele, Soler Meu Deus do céu Que dano é esse, papaizinho Ai, 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 ai Com zero stamina nesse personagem Eu tô indo só no que dá Ui Apenas no pelo Tô indo no pelo Ai, eu vou morrer Vou ter que matar ele no estilo Não vai ter jeito Agora vai, agora vai Vai Agora, agora, agora é a chance Aê A depressão é crônica Mas o peitão é icônico Amém Tem que ficar pelado pra matar esse boss Aff Oi, Forquinhos Hoje eu tenho uma arma boa E muitos sonhos Eu sou o cara que adora arruinar meus sonhos, né 333 de dano Ai, corre, 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 Berg Corre, Berg é o meme que eu inventei, inclusive Porque o meme, na verdade Ai, meu Deus do céu, Berg O dano tá bom Não tô conseguindo dormir Você sabe o que tu tem que fazer, né, Pedro? Você sabe o que você tem que fazer Quer que eu liga o bicão um pouco? Pra te ajudar Ficou mordendo lá Gente, é a minha amizade com o Pedro Tô tentando ajudar meu amigo aqui, rapaziada Os caras levando pro lado da maldade Aqui é brotheragem acima de tudo, gente 1, 2, 3 e vapo Uhul Filhos únicos Como faz pra ter neto sem ter neto? Fura as camisinhas do teu pai Pior que sem sacanagem Um colega meu fez isso Porque ele queria muito ter um irmão Resultado Ele é 12 anos mais velho que o irmão dele Isso é uma coisa que eu gosto de lembrar, né Os pais de vocês já transaram, gente Falando aí em voz alta Pra vocês perceberem E botar a mão na consciência Ó, tamo aqui no boys Pelado, dragão A gente não tava falando sobre furar a camisinha dos pais Pra eles te dar um irmão Por causa do queira um irmão E esteja sofrendo por ser filho único A gente não tava falando disso Meu pai zoava e falava que ele me pediu Pediu aonde? Cegonhas.com E com essa mensagem de paz e amor aí familiar A gente mata o boys Mergulhando na virilha dele Agora que eu me liguei Agora que eu me liguei eu vou ter que fazer o pulão Porque eu tô com essa arma aqui, né Será que eu... Ah não, eu vou usar o arco Foda-se Será que eu consigo acertar em 8 flechadas? Acho que não Acho que eu gasto mais que 8 É, acho que eu vou gastar mais que 8 Não Ah não, deu certo Uhul Atenção Power of Chaos Ui Que lindinho Ela é tão lindinha Gente, se vocês puderem aí, gente Que tá vendo o vídeo Não tomei um tiro A gente ia usar isso aqui pra fazer engajamento no vídeo, né Deixe no comentário a sua história Se você já levou um tiro Olha que legal E deixa o seu joinha Mano, a Milena tá numa posição aqui, não Calma Gente, eu sou muito pai de pet, né Olha isso, mano Ela tá capotadinha Com a patinha pra fora Olha o meu controle aí pra todo mundo que fala Ah, qual é o teu controle? É esse aqui, ó Olha o meu controle aí, ó E o jeito que eu seguro Que já fui criticado por muitas pessoas Que é assim, ó Tô correndo aqui E uso esse aqui pra mexer a câmera, ó Direcional aqui, ó Oh, 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 oh E mexendo a câmera aqui, ó Às vezes eu vou assim, né Normalmente eu vou assim Mas quando eu tô correndo E quero mexer no bagulho Assim, ó Uh, uh, uh É Mão de alien Mano, o negócio de defender Com a porra da arma Não funciona mais Eu fui escamado Se mexeu na hora Não, não, não Eu fui escamado É isso que aconteceu Onde é que eu me mexi nesse jogo? Nossa, eu atraí o esqueletão Eu atraí? Eu atraí? Ai, meu Deus, fodeu Nito, me salva Esqueletos gigantes Ai, meu Deus Droga mais pesada é o amor? Não A paixão é uma droga pesada O amor é Não é uma droga É um remédio Vencemos a batalha Não vencemos Meu Deus Cadê o ruim? Toda panela tem sua tampa Exceto se você for uma panela Que não quer uma tampa Ou se você não for uma panela Às vezes tu é um Uma air fryer Às vezes tu é um liquidificador Da Britânia Com cinco velocidades E com aquele negócio de De tirar resíduos, tá ligado? Às vezes tu é uma escova de dente Às vezes tu é o Um fio dental Às vezes tu é um litro de que boa Às vezes tu é um micro-ondas Às vezes tu é o Gwyn Morrendo aí Pela milésima vez E às vezes tu é Brocha E assim Pitágoras Inventou o seu Teorema E a gente ficou puto com ele Na escola Mas depois Lemos ele como filósofo E percebemos que ele era Muito mais legal Do que apenas um Matemático Que fez coisas difíceis Pra gente estudar Obrigado Pitágoras Pela sua colaboração Com a humanidade Esse foi o final hoje Do bem Picanha Picanha Vida boa Esse jogo